Alô, é o seguinte, o preço da Ergo 2020, pra quem não me conhece é o Shubi Sky. Eu ainda não sei o meu nome. É corta graça. Mentira, é Andarcinha. Beleza. Fica por esquecer o mesmo. Nossa! Mas enfim, tá vendo? Já tá rindo, eu tô rindo, eles tão rindo. Sabe por quê? Porque esse é o momento que a gente vai fazer o desafio do Dede não rir. Então não pode rir. Não. Ah. Pois nós temos que tentar não rir. Esse é o ditado. E pra isso, você já deixa aquela risada no like e dá aquela espuletada no inscreva-se. Que sem graça, entendeu? Tipo, não pode rir. Você rouba o vídeo aqui, que pelo amor de Deus. Ok. Mr. Pikachu. Mr. Pikachu. Mr. Pikachu. Ah, o nome do canal do PC. Acordem a cabeça. No original, Mr. Pikachu. Ok. Já tá bom. Alguém roubou três das minhas tortas! Alguém já viu? Não, isso aqui eu tô esticando a boca pra não... Suspeito? Suspeito Mas acho que não foi ela Foi Você não sabe enganar o público, né? Você roubou as minhas tortas? Não, majestade Suco de amor a lesca Eu estava com medo, eu não fiz medo Batei a cabeça Minha família Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Eu tenho girinos Vá à casa dele e recolha os filhinhos Eu gosto de girinos no pão fino É tão bom quanto o cabelo Credo Muito bom, muito bom, muito bom Agora vamos pro próximo Porque esse aqui era apenas um aperitivo, entendeu? Agora nós vamos ver aqui A barata da vizinha Ok Está na minha cama Ninguém conhece essa música Ninguém conhece essa música A barata da vizinha A barata da vizinha Fica boa Fica boa Era beijo garantido na hora Da hora porque se foi escolhido, mano, é obrigado a beijar, filho O foda era só as vezes que era alguém que as minhas não queriam, mano Tipo eu, por exemplo Fica boa 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 O que você vai fazer? Que errado. Porém, eu moleque pirando as quebradas com oito anos, né? Já manjava nas defesas que eu podia usar ali na hora. Toda vez que eu cheguei em casa, a baratazinha tá na minha cama. Diz aí, Marco, o que você vai fazer? Eu vou comprar um rolo pra me defender. Ele vai dar uma rolada na barata dela. Ele vai dar uma rolada na barata dela. Você vai fazer de barata, vai vendo, mano. É, é. Uma machucação. Tinha nem cabelo nos ovos ainda. Quando não era rolo, era chapisco, meu. Hoje em dia eu já nem sei se existe isso, né, mano? Porque o molecado só quer saber de celular, mano. Celular. Cadê as crianças raiz, pô? Natal chegando, né, filho? Eu já até imagino que as crianças vão pedir pro Papai Noel. E aí, molecote, o que você quer de Natal? Eu quero de Natal um bestecho kato, um GTA 5 e um iPhone 10. Eu também quero, filho. Você nem sabe, pode ser um pocket e já tá de boa. E aí, como é que nós fica? O negócio é criança raiz, filho. Quando um negro mandava do nada do calar a boca e virava uma treta sem fim. Então, olha a ficha. Olha o que é bicha. Muito bom isso. Ah, cala a boca. Cala a boca, mano na boca. Cheira o c*** da velha longa. Velha boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Ah, vai dar teu c***. Gué verde, beijar bambu. Bola na rede, meu p***. Seu bambu, proteceu. Quem te comeu fui eu. Um bambu, eu viso a pipa, levanta o c***. Lá vai pique. Pena de urubu, asa de galinha. Olha pra quem te comeu e dá uma risadinha. É, eu é? Não? É, eu, eu comi... Não, não dei pra ninguém, não. Mano, e se deixar, assim ia ficar o resto da vida. Ia acabar que ia até esqueceram do que que tava tretando. Dava muito isso, fi. Era na brincadeira três cortes. Eu não sei como é que chama na cidade de vocês, fi. Mas aqui é assim, mano. Faz uma roda de pessoa, aí tem uma bola e no máximo pode dar três toques. São dois toques normais e no terceiro tem que queimar alguém, mano. E caso acerte, essa pessoa tem que ficar no centro da roda. Fila da p***, fila da p***. Porém, na minha quebrada, né, fi. O moleque batalhão foi de três mortes. Era dois toques e no terceiro matava alguém. A galera não jogava, não era com a bola de vôlei, mano. Era com a bola de futsal dura que parecia um bloco de cimento, mano. Eu juro, mano. Foi uma vez o moleque tomou a bola na cabeça que eu achei que ia matar. Fala isso, só da p***. Vocês me chamaram agora alguns também. Um, dois... Eita, meu irmão, essa é minhota. Caralho, borracha, mano. Tu tá bem, otário? Caralho, me responde, fi. Tu tá de boa aí, fi? Ah, tu tá de boa aqui. Bora aí, rapaziada. Segundo round. A Males que vem para o bem, né, mano? O moleque tomou uma bolada do lado de cá. Hoje ele tá trampando no comercial do Teleton assim, ó. Mano, às vezes eu acho que minha avó jogava três cortes pra caralho. Tomou uma bolada na cabeça, mano. Porque, fi, eu lembro que um dia tava só eu e ela em casa. E pra me chamar ela, fala o nome de todos os netos. Minha estaparose, meu Deus. Minha ajuda aqui, sua avó. Cadê esse menino de um tamanho? Eduardo, Celso, Sineio, Raimundo, Jorge, Ricardo, Rodrigo. Tá precisando de ajuda, vó? Até que enfim. Ainda bem que o meu melhor neto, Rodrigo, acabou de chegar. Mas assim, eu não sou o Rodrigo não, vó. E é o melhor. Que dó, acabou, 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 muito bom, muito bom, engraçadão. Vale a pena, pior que... Bom, acho que a gente vai entender, não sei. Mas é muito legal. Como é que é na verdade, né? Pelo menos, não sei como que eram as meninas, nesse caso. É, fazia a mesma coisa. Eu não sei, mas... Era desse noipem. Fazia a mesma coisa, só que o pior. É, acredite, era pior. Mas era legal, era engraçado. Era muito bom, né? Muito bom. Mas, gente, se você gostou desse vídeo, não vai esquecendo de estar deixando aquele like, que é muito importante, vai ajudar demais mesmo. Se inscrevendo no canal, é muito importante deixar aquele comentário, o like, bolado, beleza? Nós se vemos no próximo vídeo, porque agora eu vou deixar uma falha. Falou.